Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o canal Violino Arte e Técnica. E antes da gente começar com tudo, com o vídeo e tal, vamos dar o like, vamos compartilhar, vamos nos inscrever no canal. Isso é importante. E compartilhar é importantíssimo, porque as pessoas precisam dessa informação. Tem muita gente que mora distante, que não tem como ter um professor, e essas minhas dúvidas que eu tiro, essas minhas observações, elas são muito boas para essas pessoas que não têm acesso a professores. A gente estava falando, há um certo tempo atrás, sobre a questão dos ornamentos. Os ornamentos são importantíssimos na música, eles causam uma beleza muito grande, e se forem colocados demais, eles também ficam muito feios. A gente tem que observar essa questão de ter um equilíbrio. Ornamentos, eu já falei isso, vou repetir, os ornamentos foram feitos para poder dar mais sonoridades a instrumentos que não tinham tanta sonoridade assim, como o caso do cravo, do virginal, o saltério e tal. Além disso, eles servem como uma fuga da harmonia tradicional. Aquelas notas que estão no ornamento, algumas notas são fora da harmonia. Então, se eu tenho um acorde dó, mi, sol, e eu faço um ornamento ré, dó, ré, o ré não faz parte dessa harmonia dó, mi, sol, desse acorde, mas o dó faz. Então, o dó é classificado como uma nota real, e o ré que está ali é um ornamento, que pode ser vários ornamentos. Hoje vamos falar sobre o segundo ornamento, que é o mordente. O mordente é como se fosse, para ficar uma coisa mais didaticamente fácil de entendimento, é como se fosse um trinado interrompido. Esse trinado pode ser interrompido bruscamente, abruptamente, ou você pode deixar suar um pouquinho mais e depois interromper. Mas ele sempre será interrompido. Ele pode ter o seu interrompimento logo no início, você toca um pouquinho, e para, ou então você pode tocar uma nota antes e interromper ele depois. Ele pode ter a sua interrupção no final. Por exemplo, tá? Então, na verdade, é um trinado que interrompemos. Por exemplo, enquanto no trinado nós podemos fazer isso, o mordente nós cortamos. Então, isso é o mordente. Existem vários tipos de mordentes, e cada autor, principalmente no período barroco, fazia... Aliás, o período barroco era bem complicado, porque não se tinha um nome exatamente de mordente. Eram vários tipos de ornamentos. Inclusive, existiam bulas dedicadas a cada autor. Cada autor fazia uma determinada bula. Ou seja, uma maneira, umas regras para poder decifrar que ornamento que era aquele que ele tinha feito. Isso depois... Foi tentado depois uma unificação para isso, né? Só que é complicado. Ainda não existe uma total unificação. Mas o mordente, de um modo geral, eu vou dizer aqui as classificações básicas do mordente. O mordente pode ser o mordente simples. Ou o mordente duplo. Então, o mordente simples é aquele que a gente dá apenas três toques. Por exemplo. Isso é o mordente simples. O mordente dobrado é... Esse é o mordente dobrado. Ele tem um pouco mais de notas do que o simples. Esse tipo de mordente, a gente classifica ele quanto ao número de notas. Mas eu também posso classificar quanto ao direcionamento dessas notas. Quanto à direção. Se eu tenho uma nota, por exemplo, mi e faço fá em mi, ele é um mordente superior. Se eu tenho mi e faço mi ré mi, eu tenho um mordente inferior. Vamos lá. Vamos botar ordem na casa. Então, o mordente simples tem o seguinte desenho, a seguinte simbologia que está aparecendo aqui. Essa é a simbologia do mordente simples. O mordente dobrado já tem essa simbologia que está aqui agora. Um pouquinho maior. É bem parecido, mas um pouquinho maior. Então, a pessoa tem que ficar atenta na hora de ler. Eles são tocados daquela maneira que eu falei. O mordente superior é aquele que não tem tracinho nenhum no meio dele. Ele é limpo. Como esse que eu mostrei. Todos esses que eu mostrei agora anteriormente, eles são mordentes superiores. Esses aqui, olha, que estão aqui embaixo, tanto o simples quanto o dobrado, eles são mordentes superiores. Ou seja, mi, fa, mi, tá? Esse aqui é um mordente simples superior. As classificações, elas se juntam. E esse aqui, olha. É um mordente dobrado superior. Caso nós queiramos colocar uma nota embaixo, esse mordente vai ser um mordente inferior. Ele pode ser um mordente simples inferior ou um mordente dobrado inferior. Não tem problema. Então, vamos lá. O mordente inferior tem essa simbologia que está aqui embaixo. Se ele for um mordente simples inferior, a simbologia vai ser essa. E ele vai ser tocada assim. Ao invés de ser mi, fa, mi, mi, ra, mi. Se ele for um mordente dobrado inferior, a simbologia está aqui embaixo. E ele vai ser tocado com um pouco mais de notas, né? Com esses tipos de mordente, a gente já consegue resolver o problema de muitas músicas mesmo. Só que não para por aí. O mordente, ele pode ser colocado na metade do tempo. Ele não precisa ser colocado na cabeça do tempo. Ele pode ser colocado no impulso, na metade do tempo. Se ele é colocado na metade do tempo, a simbologia, obviamente, vai em cima da nota na qual existe o mordente. Então, vamos supor, eu tenho lá um compasso 4x4. E aí, eu tenho duas colcheias. Essas duas colcheias, a primeira é na cabeça do tempo. E a segunda é no impulso. Arces, teses e arces. Esse impulso que está aí, ele vai receber o mzinho, como está aí no desenho, como está aí no símbolo, na imagem, esse Mzinho, que pode ser o mordente que a pessoa quiser. O mordente superior ou inferior. Então, por exemplo, vou pegar, eu faria isso. Mas aí eu resolvo botar o mordente no impulso. Então, Ré, nota normal, cabeça do tempo, sem mordente. Mi, mordente, Mi, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré. Esse mordente é simples e é mordente simples superior. Eu posso botar um mordente duplo, né? Bom, em outro tipo de mordente, por exemplo, eu posso botar também o inferior nessa arces, nesse impulso de tempo. Então, seria isso aqui, basicamente. se fosse simples ou melhor, desculpe. Dó, Si, Dó, Ré. E se fosse, porque o inferior está no Dó. Dó, Si, Dó. Se fosse o mordente dobrado inferior. Outro. Então, esses aí são os mordentes básicos, os desenhos básicos, as formas básicas dos mordentes. Existem algumas variações que não vale a pena entrar muito nos detalhes e a gente... porque também cada autor tem a sua característica, tem a sua assinatura. né? Então, a gente consegue, com esses aqui, com esses mordentes que eu já coloquei, a gente consegue resolver o problema de mais ou menos 80% ou 85% das músicas que nós vamos encontrar pela frente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo, falaremos sobre mais um ornamento. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de se inscrever e de compartilhar. Mas uma coisa importante, deixem um comentário, isso também é muito importante para o canal. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,